Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui Thiago com o canal Vida no Campo. Pessoal, hoje eu vou estar compartilhando nesse vídeo aqui um pouco do meu trabalho. Que vai ser isso aqui, vamos estar arrancando aqui esses matos. Aqui onde estamos é aquela roça de capim, onde os bezerros estão também. E nesta área aqui, cerca de 3 hectares mais ou menos, tem alguns desses matos aqui que é o marmeleiro. Então vamos estar arrancando eles. Porque não basta somente a gente plantar a roça de capim pessoal. A gente tem que zelar também, tem que dar os devidos cuidados para a roça. Então vamos estar tirando aqui esses matos. Ferramenta que eu vou estar usando pessoal, é essa aqui ó. Comenta no vídeo aí se alguém já trabalhou com uma dessa. Que é a famosa chibanca, que é bruta pessoal. Ela está com a folha um pouquinho pequena, está parecendo até com a ferramenta de plantar a coentra. Mas não é, é uma chibanca. E vamos estar utilizando ela para arrancar aqui esses matos. Então vamos lá, vou estar mostrando aqui para vocês a máquina trabalhando. Então pessoal, são esses matos aqui que estão aqui nesta roça. Observe a quantidade que tem deles. É muito. E então a gente não vai passar veneno. A gente não vai passar veneno até porque é uma área, assim digamos, um pouco pequena. Talvez seja mais de duas tarefas. Chegando aí a um hectare. Mais ou menos um hectare. Então é pouco. E eu vou fazer assim como diz meu pai quando vem para a roça. Vou enterter. Então aqui vai dar para mim enterter um pouquinho. Logo ali termina. Logo ali não tem mais matos. Então é apenas esse. É apenas até aqui. Então tem esses. Por ali tem mais alguns. Então vai dar sim para mim enterter aqui. Vai dar para mim estar trabalhando um pouquinho. Vamos arrancar os matos aí e estar cuidando da nossa roça de capim. A gente não pode deixar esses matos aí por conta que ele sufoca muito o capim pessoal. Sufoca muito mesmo o capim. Então não é ideal que o mato fique. E outra coisa. Se a gente deixar esses matos. Logo mais eles vão crescer mais um pouquinho. E então vão estar soltando sementes. As sementes vão cair aí pelo chão. E no próximo ano vai nascer muito mais do que a quantidade que tem aqui atualmente. Então é bom que a gente elimine logo eles. E no próximo ano não exista mais. Exista menos que nesse ano. Então vamos lá. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu derrubando alguns desses matos. 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 Então pessoal. Como vocês viram aí. A ferramenta não está ajudando muito não. chibanka já está até mostrando aqui para vocês observe está pequenininha a folha de entrar no chão e outra coisa que eu percebi também a terra está molhada é até puxando com a mão você consegue arrancar então vou colocar uma luva para estar protegendo a mão e aí sim eu consigo estar limpando então que deu para arrancar foi esses aqui pessoal consegui arrancar esse ferramenta não ajudou muito mas eu percebi que eu posso trabalhar aqui no restante é com a mão arrancando a terra está bem molhada aqui está com uma semana que não faltou molhado na terra e então vai dar sim para mim está arrancando até com a mão puxando é até um pouco mais alto então pessoal esse foi mais um vídeo vou encerrando por aqui muito obrigado por assistirem valeu e até a próxima